Faltam 451 dias para os Jogos Olímpicos. Até os Jogos, vários empreendimentos estão sendo realizados no Rio de Janeiro. São obras que vão atender a população também depois dos eventos. É o caso da linha 4 do metrô Carioca, que conta com financiamento de mais de 6 bilhões de reais do BNDES. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra hoje. O maior túnel do mundo construído em rocha e entre estações. As obras em São Conrado fazem parte da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 vai ligar Ipanema, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste. Serão 6 estações e 16 quilômetros de extensão. A partir do ano que vem, 300 mil pessoas devem ser transportadas todos os dias pelo metrô. O passageiro poderá percorrer todo o trajeto com uma única tarifa. A linha vai reduzir o engarrafamento. A expectativa é que nos horários de pico, cerca de 2 mil veículos deixem de circular pelas ruas da cidade. O projeto é um dos compromissos do governo do estado para os Jogos Olímpicos. E conta com o apoio do governo federal, por meio de um empréstimo de 6,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em todo o Rio de Janeiro estão sendo realizadas outras obras com foco nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que vão beneficiar a população depois dos eventos. É o caso, por exemplo, da modernização do Laboratório Brasileiro de Dopagem. E também do Complexo Esportivo de Deodoro, com investimentos de 730 milhões de reais do governo federal. Depois dos Jogos de 2016, as instalações desse complexo também serão usadas para treinamento de atletas de alto rendimento e como centro de lazer para a comunidade. Ao participar da entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, também no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as obras voltadas para as Olimpíadas vão trazer mais oportunidades à população da cidade. Vocês podem ter certeza, o Rio de Janeiro vai ser extremamente beneficiado pelas Olimpíadas. Não só porque na Olimpíada nós recebemos mais de 200 países, não só porque o mundo vai ver a beleza dessa cidade, mas pela quantidade de oportunidades que se criam depois de passar as Olimpíadas para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, sobre a forma de um legado de mobilidade urbana, de condições de moradia e também de saneamento básico.